Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes, é com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 6, causas anteriores das aflições. Pois bem, nós sabemos que as nossas aflições, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, podem ter causas atuais ou causas anteriores. Dentre as causas atuais, nós vimos no programa anterior, que estão os nossos chamados tormentos voluntários, A falta da nossa evangelização, da nossa transformação moral, acarreta, muitas vezes, doenças psicossomáticas, muitas vezes o ciúme, a cólera, a inveja, a irritabilidade, o egoísmo e o orgulho, que são verdadeiros elementos perturbadores do nosso psiquismo. E nós sabemos que as nossas aflições também podem ter causas em outras vidas, em outras encarnações. E hoje nós vamos falar sobre essas segundas causas, né? As causas anteriores. Nós sabemos que tudo que nós fazemos fica gravado em nós. Então, nós vamos nos aperfeiçoando, mas nós temos que passar por expiações. Nós temos que expiar o nosso passado, porque nós cometemos faltas. E essas faltas hão de ser cobradas no momento em que nós estivermos preparados para quitá-las. Então, nós vamos quitar essas faltas quando nós estivermos preparados. Mas não é uma justiça divina do tipo olho por olho, dente por dente. Matou, na próxima você vai morrer. Não é bem assim, porque existe a lei de amor. Então, a misericórdia divina atua no sentido de até atenuar muitos dos nossos momentos de reparação das faltas. Então, nós sabemos que nós, por exemplo, se cometemos erros envolvendo a visão, não necessariamente temos que vir cegos na próxima encarnação. Nós podemos vir na próxima encarnação e desenvolver um lindo trabalho de ajuda aos nossos irmãos que têm problemas na visão. E assim, nós vamos quitar o nosso débito fazendo um trabalho no bem. Ou nós podemos pedir para voltarmos privados da visão, porque não nos sentimos em condições de uma envergadura dessa, de fazer um trabalho desse. Aí vai depender daquilo que os orientadores espirituais colocarem para a gente, porque nós podemos participar do nosso planejamento reencarnatório e daquilo que nós já nos julgamos capazes de realizar. O que é essencial, tanto nas causas anteriores das aflições, quanto nas causas atuais das aflições, é a nossa transformação moral. Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. E é isso o que nós devemos focar na nossa vida, a nossa transformação moral. Isso deve nos levar a um autodescobrimento. Nós devemos levar a nossa criança e o nosso jovem a se conhecerem. Eu já mencionei aqui testes de autoconhecimento que nós podemos pesquisar, atividades que envolvam o teatro, porque o teatro é muito revelador da nossa essência. Eu tenho uma amiga que disse que ela se descobriu muito no teatro. Ela tinha uma autoestima muito baixa e quando ela começou a participar do teatro, que ela desenvolveu as personagens, que ela começou a entrar em cena, contrassenar com outros atores, participar de um grupo jovem, isso foi na juventude dela, participar de um grupo jovem, e que ela se sentiu capaz e isso a preparou para o mundo. Isso ela não teve nem na família, nem na escola, nem na casa espírita. Ela disse que foi um grupo de teatro do qual ela participou, que trouxe para ela esse benefício. E nós podemos introduzir as atividades teatrais na casa espírita. Eu mesma, quando era jovem, participei de algumas atividades teatrais, tanto na minha casa espírita, eu criei uma peça intitulada de Quem é a Culpa? Eu escrevi essa peça e nós ensinamos essa peça, tanto na minha casa espírita quanto na Comerje. Era uma peça que buscava o culpado pela situação de crise que o país enfrentava. Essa peça tem mais de 20 anos e ainda é um tema bastante atual. Então, será que a culpa seria dos alunos que não estudam, dos professores que não ensinam, dos governantes políticos, dos advogados, de quem seria a culpa pela situação de crise do Brasil? E a moral dessa história era que não existia um culpado, existiam responsabilidades e que cada um deveria fazer a sua parte para tornar o Brasil um lugar melhor. Porque muitas vezes nós reclamamos da corrupção dos políticos, mas nós somos corruptos nas situações do dia a dia. Então, se nós podemos levar vantagem em alguma situação, nós não abrimos mão. Se nós podemos comprar um policial com propina para que ele não nos autue, nós fazemos isso. Então, nós estamos sendo corruptos. Se nós só negamos os nossos impostos, se nós fazemos algo que prejudique a previdência, nós estamos sendo corruptos também. Então, no nosso dia a dia, nós podemos ser corruptos também. Então, a peça levava a uma reflexão em torno do nosso papel de cidadão brasileiro, que cada um de nós deve fazer a sua parte. Muito de acordo com as palavras do nosso Gandhi, seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, nós devemos levar o nosso jovem através do teatro, seja o teatro, seja a dança, seja a poesia, seja a música. Tem centros espíritas que têm bandas e aí os jovens se envolvem nas atividades de música. Então, levar essa arte para a casa espírita, porque a arte realmente propicia o autoconhecimento. E nós devemos nos conhecer. Nós devemos passar por um processo de analisar as nossas atitudes, os feedbacks que as pessoas nos dão sobre nós mesmos e tentar nos aperfeiçoar. Então, nós podemos, a cada dia, nos envolver em atividades em que fique claro para nós quem nós somos. porque muitas vezes nós somos o nosso próprio X da questão. Nós não sabemos. E aí nós vamos com isso tomando atitudes que nos afastam de Deus. Nós vamos recebendo influências espirituais negativas de acordo com o nosso padrão de pensamento. Por isso, a importância de fazer o estudo do Evangelho no lar para que o lar se harmonize. Então, você fazia uma prece, ler uma página, fazer uma prece, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, meditar naquelas palavras, encerrar com outra prece, colocar uma água para ser fluidificada, marcar um dia na semana com aquele mesmo horário para que o seu amigo espiritual, o seu anjo da guarda esteja presente com você nesse momento. Então, nós podemos tomar atitudes, fazer leituras edificantes, ter amigos de verdade, fazer o bem para as outras pessoas, se possível, fazer um trabalho voluntário. Tudo isso são atividades que vão fazendo com que nós nos conhecemos e vamos com que nós nos conheçamos e vamos desenvolvendo as nossas capacidades, as nossas habilidades. Por exemplo, para a minha amiga, foi o teatro que ajudou, que a ajudou a descobrir-se, naquele momento da juventude. Para mim, no primeiro momento, foi a escola. Até os meus 19 anos de idade, a escola direcionou a minha vida. Eu era uma jovem que trabalhava para pagar meus estudos. O ensino médio, os meus pais não puderam pagar, eles se divorciaram na época e eles não podiam pagar os meus estudos. Então, eu fui à luta. Fui trabalhar para poder pagar os meus estudos. E consegui entrar numa universidade pública, a UFRJ, para cursar letras. isso eu tinha 18 anos. Quando eu fiz 19 anos, eu conheci a doutrina espírita. E aí foi uma segunda mudança na minha vida. Que aí foi quando eu me dei conta de Jesus na minha vida. Isso a gente precisa levar para o jovem o conhecimento de Jesus, do seu evangelho, das suas palavras. Foi quando eu entendi quem era Jesus, a proposta do evangelho. E isso transformou novamente a minha vida. E eu caí de amores pelo espiritismo, por essa filosofia de vida tão emblemática, tão produtiva, que faz com que a gente procure se esforçar para se tornar uma pessoa melhor. E a partir disso eu comecei a trabalhar na casa espírita, como palestrante, como evangelizadora, a evangelização já foi um outro divisor de águas na minha vida. Quando eu comecei a evangelizar as crianças que eu não sabia absolutamente nada de evangelização. Eu entrei totalmente assim sem saber nada. Entrei no maternal em princípio, depois eu fui passando pelos outros ciclos, mas eu entrei no maternal, estranhei muito o maternal, que eu não era mãe ainda, então aquelas crianças que se jogavam no chão, eu já falei aqui no programa, que brigavam, que faziam birra, aquilo me assustava muito, eu busquei ajuda até na terapia, eu fazia terapia na época com uma psicóloga da ilha, e ela foi me orientando, busquei ajuda na própria casa espírita, com o coordenador, com o meu evangelizador de turma, e aí fui tomando gosto pela coisa, mas no princípio eu não gostei, eu quase desisti, eu cheguei a falar com o coordenador que eu ia sair, mas aí graças a Deus eu falei, não, vou tentar mais um pouco, e foi quando eu conheci a contação de histórias que foi outro divisor de águas na minha vida, que foi uma manhã que a gente estava planejando para receber as crianças, primeiro dia do ano, e aí a gente queria fazer uma coisa diferente, isso é uma coisa bacana também, no primeiro dia, quando a gente voltar dessa pandemia, fazer uma manhã diferente com as crianças, e aí a gente combinou de cada evangelizador levar uma história para contar, eu nunca tinha contado história antes, mas aí eu peguei e levei uma história para contar, e quando eu contei a história as pessoas ficaram encantadas, os meus amigos chegaram e falavam para mim, poxa, mas você é tímida, quando você está contando uma história não parece, não parece que você é tímida, que você é quietinha, também as pessoas falavam isso para mim, nossa, ela é tão quietinha, que eu sou mais de ouvir, eu sou uma boa ouvinte, eu gosto de ouvir o que as pessoas têm para falar, entendeu? Eu fico tão encantada ouvindo a pessoa falando e prestando atenção, que eu não me importo de ficar falando muito, então eu fico prestando atenção, ouvindo o que a pessoa tem para me falar, essa sempre foi uma característica minha, e aí eles ficaram encantados com a minha contação de histórias, e eu me encantei com essa atividade, e comecei a pesquisar, participar de workshops, oficinas, seminários, fui para vários deles, comecei a comprar livros, fazer cursos, levar para as casas espíritas da ilha e das imediações da ilha, oficinas de contação de histórias, e aí eu fui me envolvendo cada vez mais com isso, porque a arte sempre esteve presente na minha vida, e a contação de histórias veio assim como uma uma forma de realizar essa arte que eu tinha vontade de realizar na minha vida, então a contação de histórias também pode ser levada para a casa espírita, e é uma forma de atrair o interesse da juventude, das crianças, e ajuda nesse processo de autodescobrimento, assim como o desenho, pedir para a criança desenhar, por exemplo, a criança fazer um desenho da sua família, a criança fazer um desenho da casa espírita, a criança tem essa habilidade de desenhar e de pintar também, porque às vezes tem um preconceito com relação a pintura, uma vez uma professora falou para mim assim, mas pintar nem se usa mais porque a criança não desenvolve a sua criatividade, ora, se ela vai escolher as cores que ela vai usar no desenho, se ela vai combinar uma cor com a outra, se ela vai escolher o tipo de pintura que ela vai fazer, ela está usando a criatividade, ela está desenvolvendo a coordenação motora, eu acho, é minha opinião, uma atividade válida sim, tanto é que os adultos até pintam mandalas, eu já mencionei aqui no programa que eu já comprei um livro de mandalas para mim, uma coisa que eu escutei na rádio Rio de Janeiro de uma psicóloga, e eu estou pintando as mandalas, eu já fiz uma mandala bem colorida, inspirada no arco-íris, e aí eu vou criando também o tipo de mandala que eu faço, uma mandala do meu time de futebol, com as cores do meu time, eu estou usando a minha criatividade na combinação das cores, no tema que eu crio para mandala, que eu estou colorindo, entendeu? Então você vai usando a sua criatividade, porque algo que a gente precisa incentivar nas crianças também, e nos jovens, e a arte ajuda muito, é o desenvolvimento da criatividade, porque infelizmente tem muitas escolas que batem, e até faculdades, que batem muito na repetição do conhecimento, e aí não sobra espaço para criatividade, a criatividade deve ser estimulada, levar esse aluno, essa criança, esse jovem, a desenvolverem a sua criatividade, por isso a arte ajuda tanto, um diário, por exemplo, a gente pode incentivar as crianças, os jovens, a terem um diário, um registro, das suas atividades, daquilo que gosta, do que não gosta, não é? Isso é muito interessante, quando eu era jovem, eu tinha um diário em que eu registrava, ele vinha até com cadeadinho, e você trancava o seu diário, e ficava escrevendo ali, o que se passava com você, o que você sentia, isso é bom para desenvolver a escrita também, é muito bom para autoconhecimento e para o desenvolvimento da escrita, porque uma coisa que eu vejo também e que precisa muito é o desenvolvimento da escrita, nós vemos infelizmente nas redes sociais muitas pessoas escrevendo mal, se expressando mal do ponto de vista da escrita, né? E é um retrato da falta de leitura, da falta de estudos, né? E a pessoa se expõe ali e fica sujeita, né? A receber comentários e fica se expondo daquela forma, né? E vítima até de pessoas que atacam, que falam, olha, você não sabe escrever, né? Então, a importância de nós é desenvolvermos o hábito da leitura, de praticar a escrita, eu particularmente sempre tive comigo um caderno, eu gosto de caderno, eu tenho caderno, hoje eu tenho caderno para cada coisa, caderno para receita, caderno para estudo da língua portuguesa e literatura, caderno para estudo de idiomas, caderno para coisas gerais, tenho caderno geral, que eu coloco contas, como foi o final de semana com o meu filho, uma avaliação, então, mas ter um caderno geral para fazer anotações, para escrever, entendeu? É muito bom, também desenvolve a escrita, isso é para qualquer idade, você ter um caderno, tem até aquela música O Caderno do Toquinho, que é linda, que tem tudo a ver comigo, então, você ter um caderno para isso. em relação à avaliação, também é algo importante para ser feito na evangelização e você com seus filhos, netos e sobrinhos, você avaliar os momentos em que você passou com a criança. Quando meu filho vem aos finais de semana, eu tenho atividades programadas com ele e quando ele vai embora, eu me sento e escrevo nesse caderno geral como foi o final de semana. O que que precisa melhorar? O que que deu certo? O que que não deu certo? Como eu poderia ter agido? E muitas vezes eu me pego assim, poxa, aqui eu devia ter falado isso, eu poderia ter colocado essa abordagem, eu poderia ter mostrado para ele de um outro ângulo, entendeu? E aí eu vou me preparando para a próxima vez que ele vem, aí eu já estou mais preparada. Então, se você não avalia como foi, dificilmente você vai perceber os seus erros, você vai vivendo a vida passando por cima daquilo e você não consegue ver. Se você para e avalia, tanto na casa espírita quanto na sua vida comum, você consegue perceber, olha, aqui não foi legal, essa história que eu contei não foi adequada, essa semana eu passei por isso, eu contei uma história para ele que não foi adequada para ele. Entendeu? Então, já, olha, esse tipo de história eu não conto mais, essa daqui não funcionou. Já contei histórias que funcionaram muito bem, que ele interagiu, que ele gostou, mas pela própria reação da criança, pelos questionamentos que a criança traz, você percebe, olha, essa história não funcionou, não deu certo. Então, é uma avaliação que você tem que fazer e perceber os seus erros, refazer isso mentalmente e na próxima vez que você tiver contato com a criança, você ficar vigilante, que é uma coisa que tem que ser feita também, você ficar vigilante para você não cometer aqueles mesmos erros. Então, em relação às causas anteriores das aflições, o que eu deixo de dica aqui no programa, é que tanto nas causas anteriores quanto nas causas atuais, nós devemos levar o nosso jovem a buscar a transformação moral, porque se for uma expiação que nós estivermos passando, nós temos que ter a força para superar, se for apenas uma prova, a mesma coisa, a transformação moral, a fé em Deus, em Jesus, vai nos ajudar tanto nos dois casos, nós temos o esquecimento do passado a nosso favor, que deve ser usado a nosso favor, para a gente poder partir de uma nova experiência e recomeçar, porque recomeçar, nós podemos recomeçar a cada manhã, cada encarnação nós estamos recomeçando e cada manhã nós estamos recomeçando, a nossa vida é um eterno recomeço e é preciso fechar os ciclos, cada ciclo da nossa vida deve ser fechado e nós podemos comemorar o início de um novo ciclo, sem o apego, sem a tristeza, agradecendo a experiência que se foi e pedindo a Deus forças para a experiência que está por vir. Muito obrigada a todos, eu vou deixar no ar o meu e-mail katenuciaportella arroba gmail ponto com um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro Evangelizartes na comunicação de Kate Portela